Música Vamos pro UOL, voltando pra um rápido intervalo aqui do André Nazanjel, terceiro bloco, estamos falando sobre diferenças das denominações, que elas são de alguma forma também um parâmetro de sistematização para a doutrina e para a liturgia, mas também as vezes elas podem engessar um pouco, porque quem é que diz que aquilo não pode ser feito dentro da igreja metodista, ou dentro de uma igreja congregacional ou batista? Quem é que tem a última palavra para falar que a igreja é isso, é isso, é isso, é aquela igreja? São os líderes? Ou se o Espírito Santo mexer ali no meio do povo, fizer alguma coisa diferente, vão ser excluídos, vão ser rechaçados pela liderança? Isso acontece muito, já aconteceu histórico, e é normal que aconteça, porque o Espírito Santo de vez em quando faz isso mesmo, vocês estão achando que a denominação é isso, é do jeito que vocês pensam, e ele dá uma mexida em tudo isso. Agora, olha uma coisa interessante, um telespectador falou, André, existem, aqui olha, porque algumas denominações, não são contradição, uma denominação nascer de uma racha de uma determinada igreja ou uma cisão, e a gente estava falando sobre isso aqui no intervalo, deixa eu só dar um exemplo novamente, porque eu conheço muito a história da minha igreja, e eu sempre falo disso aqui. As vezes quando a gente pensa o que é rebelião ou um racha dentro de uma igreja, ela não vai dar frutos para frente, só que a gente tem que entender qual é a motivação de uma cisão, não vou nem usar a palavra racha ou rebelião, que acho muito feia, porque rebelião já diz qual é o motivo, né, por si só. Mas quando existe um racha com uma motivação, as vezes, que eu vou dizer para você, até espiritual, a história mostra para a gente que as vezes é até Deus se manifestando para separar duas pessoas que na Bíblia a gente vê muito bem, duas pessoas que juntos não andaria bem, Deus teve que, ó, cada um vai para um lado para os dois trabalharem. A Assembleia de Deus, ela cresceu assim, a Assembleia de Deus veio de dois missionários que eram batistas, que vieram para o Brasil como missionários batistas, muita gente fala, ah, eles vieram dos Estados Unidos e iam plantar, não, eles vieram para ser missionários batistas, moraram no porão da Igreja Batista, que hoje está na Praça da República, lá em Belém do Pará, e lá nos Estados Unidos já tinham sido alcançados pelo movimento pentecostal, estava tendo o avivamento da Rua Azusa e outros avivamentos derivados delas que alcançaram eles, então eles já vieram de lá com um pouco dessa semente pentecostal, a gente gosta de falar. Chegaram aqui, quando começaram a falar em línguas e outras coisas mais, não foram aceitos pela Igreja, e foi um racha de, a história conta, pelo menos, que foi um bate-boca, quase uma questão de agressão física, e foram expulsos de dentro da Igreja, e pegaram pessoas que tinham sido batizadas com o Espírito Santo, e iniciaram o projeto, e se tornou a Assembleia de Deus, que é uma Igreja hoje muito grande, agora eu vou falar, ah, a Assembleia de Deus veio de rebelião, não veio, o nosso entendimento é, é um parto, um parto é uma criança, a criança com feto, quando está dentro da barriga da mãe, ele vive nove meses, se passar de nove meses, ele morre lá dentro e a mãe também morre, então tem que ter um parto, ele tem que sair do corpo, para os dois terem vida e terem saúde, que é o que aconteceu hoje, por muito tempo teve briga entre a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, por causa desse fato, hoje é benção, o pastor São Mateus já pregou lá, e o pastor da Igreja se pregou, existe hoje uma comunhão muito grande. Veja bem, existe realmente situações, em algumas denominações, que foram tremendas rebeliões, por talvez alguém estar buscando um reino pessoal, ou se vangloriar, ou se vangloriar, ou adquirir algumas coisas pessoais, enfim, mas a gente não pode esquecer que Deus também, ele pode forçar situações, porque quando ele quer operar e mover, e o homem não permite, ou seja, os que estão agarrados ali a uma liturgia, que ingessa a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, rompe, quebra, e vai fazer o que tem que fazer, e às vezes, pode até não haver nenhum tipo de racha, e você vai encontrar, dentro de uma denominação, igrejas vivendo um tempo diferente do que aquilo que você falou da liturgia geral, e pode acontecer também, que Deus vai mover o coração dessas pessoas, e essas pessoas não vão encontrar mais ambiente para permanecer ali, naquela denominação, e aí Deus vai conduzi-las para uma visão contextualizada, atual, que o Espírito Santo quer fazer, então a gente não pode engessar Deus, Agora, eu particularmente sou contra qualquer tipo de ação de rebelião, de querer tratar a igreja de Cristo como se fosse algo negociável, Jesus disse em Mateus 16 o seguinte, eu edificarei a minha igreja, quando Jesus estava ali conversando com Pedro, Pedro, o que diz que os homens que eu sou? E Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pois bem, Pedro, não te revelaste a carne nem o sangue, mas meu pai que está nos céus, pois eu digo, tu és Pedro, ou seja, pedaço da rocha, mas sobre esta pedra, que sou eu, Petra, aí Jesus usou o grego Petra, rocha, edificarei a minha igreja, até hoje, tem gente perdida ali, só achando que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, mas na verdade, Jesus estava dizendo que Pedro, ele ia fazer parte dessa edificação, mas o evangelho tem que ser cristo-cêntrico, e às vezes a gente não vê isso em alguns lugares, a gente vê um evangelho homocêntrico. Quando a gente tem as denunciações diferentes, Deus, ele permite que seja assim, eu creio que está mais dentro da vontade permissiva de Deus, do que da vontade diretiva de Deus, então, ele permite que seja assim, exatamente porque cada um se adapta a esse ou aquele sistema, quer seja doutrinário, quer seja litúrgico, quer seja, inclusive, de forma de governo. Perfeito. Não é mesmo? Então, o que é complicado é, às vezes, dentro de uma comunidade local, de uma igreja local, um grupo, ou às vezes uma pessoa só, começar a criar uma série de dificuldades e problemas para que aquela comunidade, então, rache e se divida. Isso é complicado. Agora, se a pessoa, ela entende que ali não é mais o ambiente onde ela precisa ou deve estar, e que Deus está levando para outro lugar, que ela vá em paz. Se ela é de uma igreja histórica, a igreja congregacional é uma igreja histórica. O que não significa dizer que não existam hoje, dentre os congregacionais, igrejas que já não são mais tão históricas assim, no sentido de doutrina, de liturgia... O que eu queria falar? Dentro de cada igreja existe divergência já doutrinária. Isso, em todas as determinações, hoje, tem acontecido esse fenômeno. A igreja congregacional se originou de um casal prebiteriano. Veja bem, eu não sei precisar, em termos de estatística, a quantidade, mas a gente percebe nos relacionamentos aqui e ali, a quantidade de igrejas independentes que hoje se criou. E eu tenho feito uma reflexão sobre isso. Por quê? Tantos pastores estão formando igrejas de independência. Será porque eles querem ter o grupo deles, o poder deles, enfim, não. Eu começo a refletir que existe uma gama de muita liderança aí que foi impedida de exercer seu ministério com liberdade e foram forçados a começar um trabalho, a começar um ministério, de repente, que a gente chama independente. Então, a gente tem que olhar isso com muita seriedade, respeito e carinho, porque eu já vi pessoas dizendo, igreja independente, isso aí não é de Deus, que tem que estar ligado, eu acho que tem que estar debaixo de uma cobertura, debaixo de um manto de autoridade que possa dirigir, enfim, mas a gente precisa repensar o que está acontecendo com os pastores no Brasil e por que muitos estão tomando essa posição de sair das igrejas. Deixa eu até ousar dar uma sugestão disso, depois eu repasso a palavra para o pastor Inval, porque ele tocou, eu acho que, num tema que eu acho que tem muito a ver com essa questão de pastores independentes. Eu acho que o que faz novas igrejas serem formadas e serem independentes não é nem a diferenciação de doutrina, porque esses pastores das igrejas independentes, você vai, você vai, de que igreja você era? Ah, eu era da Batista, você vai ver a mensagem dele? É a mesma mensagem da igreja de Batista. Você fala, ué, o cara está pegando a mesma, por que um outro homem, por que independente? Mas é a liturgia, você vai, é a mesma liturgia. E aí que vai bater um pouco, que aí é o lado homem, né, da instituição, que é o governo, o governo humano da igreja, no sentido de, poxa... O sistema. O sistema de... Dei a minha vida inteira pela igreja, então há 10 anos cresceu, abençoou essa igreja. Aí o pastor foi lá, tirou e botou outra pessoa. Exatamente. Eu acho que a estrutura, né, a estrutura hoje... Ele não tem segurança, às vezes, de desenvolver o chamado dele. Veja bem, né, um parêntese aqui. A estrutura hoje, ela parece que está tendo mais valor do que os relacionamentos, do que pessoas. É. Está se valorizando mais estrutura do que vida. E é aquilo, cada igreja tem a sua forma de se fazer, por exemplo, até dentro da Assembleia de Deus, aquilo que o pastor Neuval falou, André, na Assembleia já existe uma mistura muito grande, que tu não sabe o que é o que é. Por exemplo, existem convenções locais, regionais, onde a convenção é de igrejas, ou seja, o pastor-presidente da convenção regional, ele determina quem é pastor de cada igreja. Ele controla, tira, vem, controla as igrejas. Já na convenção geral, que também é formada nas convenções regionais, existem também convenções que não é de igreja, é só de pastor. Então, o pastor exfilia. Mas quem direciona a igreja, os pastores, é ele. O pastor-presidente não tem nenhum tipo de mando direto na igreja. Então, essas coisas também... E a gente começa a ter muitas igrejas independentes que voltam a se filiar através do seu pastor para poder também ter aquela independência local. Então, enfim, isso não é um programa. Aí você também, André, na questão do governo de igreja. Que, em termos gerais, são três os governos de igreja, em termos gerais. que é o regime episcopal, não é mesmo? A Assembleia de Deus é um exemplo de regime episcopal, de governo de igreja. O sistema prebiteriano, que é um sistema de colegiado, e lá tem os concílios, os sínodos, o prebitério e tal, que tem, de certa forma, uma ingerência na igreja local. E o regime congregacional, que é o regime mais aberto. Eu costumo dizer, eu vou dizer, que é um regime... É mais democrático. Teodemocrático. Porque não é de ser só democrático. Porque é por isso que, muitas vezes, existem as brigas entre os homens, uma disputa pelo poder, na defesa, cada um defende, na sua vaidade pessoal. Então, eu gosto de dizer que deve ser, pelo menos deveria ser assim, um sistema teodemocrático. Primeiro Deus. Buscarmos sempre a orientação e a direção dele. Em um contexto onde a comunidade local, e cada uma, ela é soberana. Então, não existe nenhuma instituição, para a eclesiástica, que seja maior que a igreja local. Dentro do modo, ou do regime congregacional. Ela se auto-administra. Então, não se admite uma ingerência, seja de que organismo denominacional for, sobre a igreja local. Por isso, que cumpre a ela fazer missões. Não estou dizendo que as juntas, que os conselhos de missões, das demorações, têm que ser fechados, não. Mas, no meu testamento, quem faz missões é a igreja local. Quem faz ação social é a igreja local. Perfeito. Compete a igreja local. Por isso, ela tem que ter o quê? O recurso, ela tem que ter toda a estrutura, para que, de fato, ela prepare o obreiro, envie o obreiro, e sustente o obreiro no campo. Isso é papel da igreja local. O problema é que nós queremos ter o nosso nome nacional, acima de muitas vezes, do próprio evangelho. Então, queremos estrutura, queremos criar megas estruturas denominacionais, e nos esquecemos até, de que quem vai levar, inclusive o nome da denominação adiante, é a cadeia de local. Cadeia de local. Plantada aqui, plantada ali. Ela que vai fazer. Agora, não inverter a ordem. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, aqui para o último bloco do Antenalos na Geral, que eu vou querer abordar dois temas, se der tempo. Porque eu vou falar aqui, cada bloco desses, dá para a gente fazer um programa inteiro. A gente falou de racha, quando é rebelião, quando é mover do Espírito Santo. É, o Espírito Santo racha, rapaz, na Bíblia, ele mistura língua, ele faz umas coisinhas de vez em quando. Vamos para um rápido break, porque no próximo eu quero falar sobre, talvez, o que eu entendo ser um eu, na minha visão pequena, mas é o que eu entendo ser o próximo movimento organizado de igrejas. A gente teve as históricas, depois nós tivemos o movimento pentecostal, que foi um grande boom de igrejas, depois o neopentecostal, que já não é tão novo assim mais, já tem 30, 40 anos, que são as igrejas universal, mundial, as novas que a gente vê, com líderes que ainda estão na sua primeira geração, ou seja, o líder que criou ela ainda é vivo, então a gente não viu ainda passar por alguns testes como as igrejas históricas e pentecostais. Nós temos, talvez, agora as igrejas independentes novas, que talvez o pastor Frank seja um bom representante delas, que eu acho que é um novo fenômeno, que se chama igrejas super segmentadas, ou seja, ela se apresenta com uma segmentação bem específica. Ou o nome da igreja do pastor Frank, comunidade evangélica pentecostal, time spiritual fighter. Ele já coloca, olha, eu trabalho com lutadores espirituais, porque eu vim do MMA, você tem a igreja bola de neve, eu sou voltada para surfistas e para gente alternativa. Você começa a ter denominações super segmentadas. Necessariamente não é para toda a família. Gente, o meu segmento é isso aqui, eu trabalho com isso aqui, as pessoas que vêm aqui são isso aqui. É interessante isso? Como é que vocês entendem a maturidade disso? Porque o cara quer skate isso aqui, daqui a pouco ele casa, ele vai ter filho, ele vai ficar velho e vai parar de andar de skate. Será que tem duração de vida essa pessoa dentro dessa igreja, ou ela vai acabar indo para uma igreja tradicional? Existe também muito isso, a maturidade e o tempo que a igreja já testada. Vamos para o arco do break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. E aí